Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou o Cascudo Pescador, hoje nós vamos fazer o sorteio aqui dessa fonte top que eu fiz no canal e vou estar fazendo o sorteio até tinha começado a gravar e tinha esquecido de trazer a fonte aqui, desculpe pessoal, estou com um pouco de resfriado, hoje acordei resfriado, hoje é terça-feira, era para mim ter feito o sorteio hoje, foi ontem, mas ontem eu tive que sair, tive a fazer esse parecer fazendo e hoje nós vamos fazer o sorteio aqui, até bom que a gente esperou um pouquinho mais, que daí apareceu mais pessoas, eu até tinha mencionado que eu ia fazer o sorteio, o perfil que eu me aperfeiçoasse, aperfeiçoasse não, aperfeiçoasse melhor, eu ia estar dando essa fonte aqui, uma fonte caseira, mas muito bonita pessoal, olha, bem montadinho, fica alguns detalhes, porque tem o papel que é colado, mas o importante é funcionar e está bem feito, tá? Hoje nós vamos fazer aqui o sorteio, eu vou fazer o seguinte galera, resolvi fazer no método tradicional, que não é para ser injusto com ninguém, eu sei que tem pessoas que assistem muito mais o canal, pessoas que realmente merecem ganhar, aquelas pessoas que assistem e comentam e sempre estão aí assistindo nossos vídeos, divulgando, compartilhando com a geral, mas às vezes, né, você pode ser que não ganhe, então não fique triste, porque eu vou fazer muito mais vídeos pessoal, fazendo sorteio assim, de projetos que eu vou estar desenvolvendo aqui no canal, eu já peguei o nome de todas as pessoas que vão participar aqui do sorteio, olha, recortei no papelzinho, na verdade não fui eu que recortei, né, mas aqui eu estou dizendo, né, mas não fui eu, tá? Tá tudo aqui pessoal, então eu vou retirar o papelzinho aqui da pessoa que vai ganhar essa fonte, e como eu já falei no vídeo anterior pessoal, eu só vou pedir para a pessoa ganhadora, para a pessoa estar arcando com o frete, tá? Se às vezes sair muito caro o frete e não quiser, daí a gente pode estar doando para outra pessoa, porque até eu não tenho como, não tenho condições de às vezes pagar o frete, tá? Se às vezes o frete for barato e eu estiver com dinheiro, eu posso pagar, mas às vezes pode ser um pouco mais caro, então fica por conta da pessoa, estou doando a fonte, mas se puder fazer isso, né, você paga o frete e recebe tudo certinho, envio pelos correios sem burocracia. Eu vou mandar um salve que me pediram bastante aqui, tem bastante comentários, eu vou mandar um salve, daí a gente vai fazer o sorteio, até para o vídeo não ficar muito longo e muito estressante para quem está assistindo. Então, tem dois vídeos que eu acabei divulgando na internet, o primeiro vídeo é a fonte top que eu vou doar no canal e o outro vídeo é a montagem da fonte. Bom, então um salve para as pessoas que estão assistindo, às vezes são inscritos, às vezes não são inscritos, às vezes são pessoas que passaram batida de querem ganhar a fonte, por isso que às vezes, se você que assiste direto e não ganhar, não fique chateado, você vai poder ter mais chances e possibilidades futuramente. Vamos lá então, um salve sim para as pessoas, eu falo no nome das pessoas que comentaram, Ninguém, PDP, Construtora, Junqueira, Rato Profeta, Leninho, Marx, Junior Net TV, esse cara sempre comenta, show de bola, é uma pessoa que sempre está comentando aí nos vídeos que a gente posta. Ângelo Valério Oliveira, Andrada Aparecido, Eletro Projetos e Invenções, André Marque, Marielle Marques, Francisco José, JB Sistemas, Mateus07, Jonathan1912, Igor Rampinelli, também sempre está comentando nos nossos vídeos, sempre com os comentários, e se por acaso o teu comentário não estiver aqui, não estiver ali, pessoal, é porque caiu no spam, porque você deu uma bola fora, porque você fez um comentário de algum tipo ofensivo, que o algoritmo identificou como um comentário impróprio e bloqueou você, então você não vai participar, sinto muito. Sempre procure manter o bom senso, é o que o YouTube pede. Flávio Ferreira, Justino Sartorelli, Aldair Marti, na verdade, esse também sempre está comentando nos nossos vídeos, show de bola, Miguel Oiarzabal, não sei se se pronuncia assim, às vezes pode ser que o seu sobrenome saia de uma pronúncia totalmente diferente, porque aqui no sul é muito ucraniano, polaco, então a gente tem um sotaque diferente, a gente tem formas de falar sobrenomes diferentes, que talvez se você fosse falar não ia sair nada a ver do que é a pronúncia correta. William Silva, LD Dados, também sempre está comentando, Igor Dalim, J. Marquinhos, esse também sempre comenta, às vezes em quando, eu sempre vejo comentários dele, Quinho Silva, o meu próprio comentário está aqui também, para vocês se inscreverem no meu canal, Luciano Varajão, Gambitec Invenções, Daniel Soares de Oliveira, Julio Gamer FF, aquele rapaz de 15 anos, eu até pensei de doar a fonte para ele, todo mundo, ah, dê a fonte para o rapaz, mas acho que eu vou fazer uma coisa bem justa, né, que é um sorteio geral, onde todo mundo tem uma chance real de estar ganhando a fonte. Nereu Gameplay também sempre está comentando, Rafael Silva. Então pessoal, esse é do primeiro vídeo, agora nós vamos no segundo vídeo, que a gente vai estar vendo os comentários que foram postados ali, ok? Só um segundo, tá, limpar o chute. Vamos lá então pessoal, falar aqui do segundo vídeo, não sei se teve mais comentários, mais do que o anterior, mas vamos lá então, Alio Marques Moreira, um salve para todos vocês, tudo de bom, Deus abençoe, ilumine todos que eu estou falando aqui, tá bom? Por isso que eu sempre falo, coloca o nome verdadeiro no perfil, porque daí sai o teu nome verdadeiro, se você quiser colocar cidade, região do Brasil, então fica bem mais bacana. Nos comentários aqui dos sorteios que eu podia ter colocado, eu ia citar, ó, o fulano lá de tal lugar do Brasil, fica bacana para a gente saber de onde é que as pessoas comentam também. Vander, Marcelo Modesto, de novo L de Dados, Ramon Martins, também eu sempre vejo comentário dele aqui, André Marque, Antônio Valmir Moraes, Caio Belon, Belão, Belon, não sei se se pronuncia assim, Paulo Sérgio Dias, o Carmo, Jorge Rodrigues, Rato Profeta novamente, Marinho, Marinho Júnior José, Doai Quando Pensa, não sei, tem cada nome, cada perfil, Pastor Jorge Alberti, Cícero Ferreira, Bytes, Forbit Informática, ZZZZ Pedrinho, Fonseca, meu comentário novamente, Aldemir Winfield, Adair Marti, de novo, Padilha AC, Reciclando Ideias, Junior Silva, Carlos Alberti, também eu sempre vejo comentários dele, Julio Gamer F, né, o rapazinho de 15 anos, lá não sei se é de 15 anos, né, porque tem, às vezes, eles podem inventar que é, né, só para os outros ficarem com pena, então por isso que sempre tem que colocar o nome real e a idade real no perfil do YouTube. Cival Eletrônica e Criatividade, Jielson Ferreira, José Filho Justino Justino, Luciano Varajão novamente, Nereu Gameplay novamente, Patrick Soares, Junior NET TV novamente, Sérgio da Cruz Lopes, Francisco Gilmar Davi, José Newton Santos também, às vezes comenta aí nos vídeos, eu sempre vejo, José Carlos Posar, Ariusson de Pop100, JR Souza TV, Paulo Lemos Messias, Paintball Paraíba. Bom, são esses comentários, deixa eu ver se é isso mesmo, principais comentários, é, eu acho que é isso, deixa eu ver aqui, porque o YouTube, pessoal, ele tá de tanta patifaria que ele esconde um monte de comentário da gente. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui, Vamos ver se tem mais algum aqui, retiro para análise, BIT também, BTI, É, pedindo informação aqui, não tem nada relacionado aqui com o vídeo em si. É, deixa eu ver, verificar novamente, pessoal, calma aí que já sai, vamos ver se a gente não esqueceu de ninguém, é o mais importante a gente não esquecer. Bom, acho que foi todos, a lista tá aqui, é abaixo do vídeo, então aparece todos os comentários pra mim. Sorteio dessa belíssima fonte, que fui eu mesmo, casco do pescador, quem a fez, em MDF, é, com o araminho de linha telefônica, tudo colocado manualmente, de um por um, pessoal, um trabalho, assim, de manufatura excepcional, muito bonito, todos os componentes soldados ali, componentes de sucata, mas componentes bons, uma construção, assim, que eu já falei pra vocês, edifício, mas muito bem bonito, muito bem feito. Então, o sorteio vai ser essa fonte, olha, observa bem, vai ser isso que vai chegar pra você, você que ganha a fonte, vai chegar isso daqui pra você, tá bom? Vai ser isso daqui. E como eu falei pra vocês, eu vou juntar mais projetos que eu tenho já prontos, que estão no sótão, que estão por aí, e vou chegar aqui, pessoal, e vou fazer um sorteio, assim, com meus inscritos, aquelas pessoas que sempre comentam direto. Então, pessoal, tá aqui o recipiente com todos os perfis que comentaram, como eu falei, a pessoa comentou uma vez num canal e outra no outro, mais uma vez, vai valer só uma, não posso colocar mais de duas vezes o mesmo nome, porque vai ser injusto com outras pessoas, tá? Mas como já disse antes, eu torço pra aquela pessoa que comenta mais, né, que divulga nossos vídeos, nosso conteúdo, que está presente mais do que uma pessoa que chegou, assistiu e só comentou e vazou, né? Então, pessoal, como que vai ser? Nós vamos fazer o sorteio aqui, a pessoa que ganhar, ela vai ficar sabendo através do vídeo, eu vou chegar no comentário do outro vídeo lá, e vou pedir pra ela entrar em contato por e-mail comigo, ela vai ter que mandar o print, pessoal, aqui, ó, pra mim, o print da conta dela, porque às vezes pode parecer um engraçadinho e ficar com a fonte da pessoa, depois a pessoa apareceu e a fonte que eu ganhei lá e tal. Então, a pessoa vai ter que navegar aqui até o aplicativo do YouTube dela, pode ser o YouTube Studio, pode ser o YouTube que você assiste os vídeos, vai vir aqui em conta, olha, pessoal, ó, você vai vir aqui, clicar no ícone do teu canal, e vai vir aqui, ó, seu canal, tá vendo aqui, pessoal? E você vai ter que mandar um print dessa tela aqui, ó, ou da tua conta, ou apenas essa conta aqui, ó, estão vendo, pessoal, que ele aparece aqui, como o seu bar tá filmando com a câmera frontal, ele vai ficar invertido, mas ele tem que aparecer ali, ó, que você tá logado na conta que você fez o comentário. Se não tiver logado, não adianta nada que você não vai receber. Você vai entrar em contato por e-mail, você vai aí pegar, vai enviar o print, vai enviar o endereço completo, e também, é, o teu serve pra gente tá contando o frete, pra gente tá gerando um orçamento ali do frete que você vai pagar pra gente tá enviando, tá bom? Como eu falei pra vocês, eu não tenho condição de pagar o frete, pessoal, me desculpe mesmo, tá? Eu gostaria de pagar, mas é, 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 é muitas coisas pra gente pagar, e se as pessoas ajudassem um pix de um real aí, a gente teria dinheiro pra enviar pra pessoa que ganhou. Tá, pessoal, então, vamos lá, a gente vai, vai pegar, vai chacoalhar bem aqui, ó, estão vendo? E, olha, pessoal, tô vendo, ó, vou olhar pro teto, ou até mesmo fechar os olhos, e vou pegar um aqui, um qualquer aqui, tá? Peguei. Foi? Só um, né? Só um. Beleza, vamos colocar do lado. E vamos ler o nome aqui. Vamos ver quem que foi o ganhador, né, dessa fonte. Rato Profeta, pessoal. Rato Profeta ganhou, cara. Olha aí, ó, Rato Profeta. Tá invertido, mas consegue ver, ó, Rato Profeta ganhou, tá? Rato Profeta. Algumas vezes você comentou, algumas vezes foi pro Espanha, às vezes foi crítica, eu me lembro de tudo, mas você ganhou, tá? Meus parabéns. E é isso aí, pessoal. Então, Rato Profeta. Tá bom? Preciso do print da tua tela, do teu perfil lá, que é a tua conta mesmo. Lá, tira um print da tela. Não adianta a montagem, porque eu vou verificar bem, cara. E eu manjo muito bem de montagem. Então, não vacile. É outra pessoa aí. E passar o endereço completo, com o nome, o CEP, pra mim tá cotando o valor do frete pra você tá recebendo. Beleza? E vamos ver aqui, pra não dizer, pessoal, que tem qualquer tipo de maracutaia, pessoal. Olha, eu vou pegar outro qualquer aqui, porque não tem nome repetido. Isso não acontece, né? Não tem nem como, pessoal. Uma fonte ali, não ia fazer uma sacanagem dessa. Só vamos girar aqui, ó, e vamos pegar qualquer um. Peguei. Beleza? Vamos ver, pessoal. Se o sorteio fosse agora, quem que ganharia? Vamos ver aqui. Quem que ganharia? Patrícia da Hora. É isso mesmo? Mas eu não vi ela nos comentários, eu mandei salve pra ela. Mandei salve pra ela? Mandei? Ah, então tá bom. Não me lembro, pessoal. Tava dentro do outro comentário. Ah, tava dentro do outro comentário? Ah, então, ó, ia ganhar também. Não interessa se... É que porque, pessoal, eu não fui abrindo o comentário dentro do outro comentário, tá? Mas tá valendo tudo. Tá valendo tudo. Vamos ver aqui. Desculpa, tô com resfriado, né? Hoje amanheci com resfriado. Vamos ver aqui se fosse outro agora, pessoal. Aqui. Tá, beleza. Peguei, acho que peguei só um. Vamos ver. Quem seria o próximo ganhador? Vamos dizer se fosse agora, né? Pastor Jorge Albert. Esse eu me lembro que eu mandei o salve. Me lembro, olha. Pastor... Pastor... Jorge Albert. Olha aqui. Essa Patrícia é da hora. Aqui, ó. Tão vendo? É mesmo. Ontem acho que tu não tava vendo o comentário lá, né? Eu vi o dela, né? Só que tava dentro do outro comentário. Então, um salve pra você também, tá? É isso que eu queria ver os comentários antes dos comentários, mas eu não conseguia achar no smartphone ali. Tá, pessoal? Então, parabéns pro ganhador Rato Profeta. Tá, então você vai receber a fonte montada no canal na Meditê. Vai ser essa fonte aqui, tá bom? Tem um pouco de queimadinho ali, porque foi montado tudo artesanalmente, né, pessoal? Artesanalmente. Entendeu? É isso que é o mais importante, cara. Hoje em dia é tudo industrializado, componentes de péssima qualidade, e a gente conseguir montar uma coisa assim em casa que realmente funcione. Então, lembrando, a fonte é 220. No 127, ela oscila, vai acender o LED, mas fica fazendo ruído e ela não, irá ter uma corrente muito boa. Tem que ser no 220. Então, você faz os teus testes aí e tal. Como eu falei, foi montado daquele jeito e testado ali. Não foi feito mais nenhuma modificação. Ah, pessoal, e também aqui, acabaram de me falar aqui, que até tinha me esquecido, que quando você receber a fonte, eu preciso que você faça um vídeo mostrando que você está recebendo a fonte, mostrando a fonte, tá bom? Pra gente estar postando aqui no canal também que você realmente recebeu a fonte e não tem nada de coisa assim, que as pessoas acham, ah, não enviou a fonte mesmo, um perfil fake que a pessoa usa. Não, vai chegar a fonte e você vai fazer um vídeo lá, mostrando e falando da fonte e vai nos enviar aqui, tá bom, pessoal? Então, galerinha, muito obrigado e tenha uma ótima semana. Hoje é terça-feira, deixa eu ver que horário vem certo aqui. São 11h26, horário oficial de Brasília. E se inscrevam no canal, ativem a notificação para estar recebendo vídeos novos. Compartilhem o vídeo para estar ajudando o canal a crescer. Deixa de levantar o like. Até mais, galerinha. BR, tchau, tchau. Tchau, tchau.